Uma verdadeira multidão se aglomerou para ver o corpo do motociclista. José de Rizialves Gonçalves tinha 57 anos e trabalhava como webdesigner. Ele morreu em um acidente de trânsito na rodovia Carlos Nindenberg, no bairro Alecrim, em Vila Velha. Testemunhas contaram que o motociclista seguia aqui pela faixa da direita. Ele bateu na calçada e terminou perdendo o controle da moto. Em seguida, esbarrou em um caminhão que seguia pela faixa do meio. Foi atropelado e teve uma das pernas decepadas. Este embalador estava no ponto de ônibus e viu como tudo aconteceu. Ele conta que o caminhoneiro não viu que o motociclista tinha sido atropelado. Bastante assustado, o rapaz chegou a ligar para o SAMU, mas já era tarde demais. Vim correndo para ver. Na hora deu vontade até de chorar, mas aí eu peguei o celular e quei para a polícia, liguei para o SAMU. Aí o rapaz chegou do lado dele, perguntou se ele estava bem, se ele estava vivo. Aí ele não respondeu nada, pegou o rapaz e se afastou. Depois do acidente, o caminhoneiro foi levado para o posto da Polícia Rodoviária Estadual para prestar esclarecimentos. Segundo os amigos, Riese era presidente de um clube de motociclistas e também era apaixonado por motos. No veículo em que ele estava, havia vários adesivos do clube. Já na página dele, em uma rede social na internet, amigos e conhecidos deixaram mensagens de despedida e também de conforto para os familiares.